O novo estilo do forró, a pegada mais quente de Porto Vinto É isso aí Clebenho, bota pra quebrar menino E esse é o novo estilo do forró pra você dançar e te apaixonar Como não saber que é pra mim que você olha Como não ver que é a mim que você quer E chega de tanto suspense só de me olhar Você fica louco, louco Eu sei que tu deseja, me deseja, eu sei Te provoca, te domina, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Te encanto, te fascino, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Um, dois, três, tem que merecer Três, dois, um, você me quer Te provoca, te domina, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Te encanto, te fascino, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Um, dois, três, 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 dois, um, você me quer Opa, rosinho bom, hein? E esse é o novo estilo, hein? Como não saber que é pra mim que você olha Como não ver que é a mim que você quer E chega de tanto suspense só de me olhar Você fica louco, louco Eu sei que tu deseja, me deseja, eu sei Te provoca, te domina, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Te encanto, te fascino, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Um, dois, três, 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 dois, um, você me quer Te provoca, te domina, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Te encanto, te fascino, eu refono na tua frente, redesso devagarinho Um, dois, três, tem que merecer Três, dois, um, você me quer Três, dois, três, 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 dois, 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 três, dois, 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 Obrigado.